Bom dia, amor. O que você está fazendo aí? Preparando. Hoje tem Mengão, Flamengo e Racinho no Maraca, Inferno 3, vai estar lindo o Maraca. Estou aqui, preparando a picanha, a fraldinha, tem a linguiçinha aqui, já tem o franguinho temperando, coraçãozinho no espeto, vamos fazer um churras com a rapaziada veterana, que hoje a velha guarda vai estar toda na arquibancada, a Seton Norte. Vamos para cima e, ó, ó. Daqui a pouquinho vai começar o churras aqui na casa do Prof. Pois é, minha gente, hoje é dia de Flamengo e Racinho. Não tem conversa, o professor fica como, coração fica disparado desde cedo. Acordei cedinho, já trabalhei, bati minha meta no feriado, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Agora, né, amor, é só cortando a carninha, preparando churras e já passou de meio-dia, já pode abrir os trabalhos, né, amor? Botar no copinho do Mengão.